Essa sua palestra faz parte de um conjunto que fizemos aqui de oito painéis exatamente para discutir a agenda brasileira nesse momento de eleições presidenciais. Esses vídeos serão todos disponíveis no nosso site, disponíveis no YouTube e é uma grande alegria poder contar com a sua presença. Eu vou apresentar resumidamente o seu currículo e logo em seguida lhe passo a palavra. Muito obrigado. Nós estamos aqui com um conjunto seleto de estudantes e professores da universidade, funcionários, que vieram aqui para lhe escutar. Bom, então, eu queria apresentar o professor André Singer, ele é professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Leia de Ciências Humanas da USP. Ele é graduado em Ciências Sociais e em Jornalismo pela Universidade de São Paulo, tendo feito mestrado, doutorado e livre docência em Ciência Política pela mesma Universidade de São Paulo. Ele foi secretário de redação do jornal Folha de São Paulo, foi porta-voz da Presidência da República e secretário de imprensa da Presidência da República, foi coordenador e apesquisador do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania. Atualmente, ele é colunista do jornal Folha de São Paulo. Ele tem uma vasta experiência em pesquisa, notadamente em comportamento eleitoral, teoria política moderna, classes sociais na política brasileira contemporânea, e tem trabalhado sobre várias áreas, entre elas comportamento político, problemas da democracia e análise de classe da política brasileira. Professor André, é uma grande honra poder escutá-lo. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer, uma honra estar com vocês, ainda que à distância. Eu agradeço ao professor José Vicente Tavares dos Santos pelo honroso convite para fazer essa exposição no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu, tendo em vista o tema que foi proposto, a crise de 2016 e o contexto pré-eleitoral de 2018, eu decidi dividir a minha exposição em duas partes. Na primeira, eu vou falar sobre a crise de 2016. Na segunda, sobre o contexto pré-eleitoral de 2018. Vou falar dez minutos sobre cada tema. Em seguida, nós teremos um tempo para interagir, e tenho maior interesse em ouvir o que vocês estão pensando desde aí. Começo por uma menção que está presente no meu livro, O Lulismo em Crise, que foi publicado agora em maio pela Companhia das Letras, que diz respeito justamente à América do Sul. A menção é a seguinte, o milagre lulista, entre aspas, que determinou o realinhamento eleitoral de 2006, foi sustentado pela fase de alto crescimento mundial da economia e pelo boom do preço das commodities. A crise mundial de 2008 anunciou o fim desse ciclo, mas que acabou por ocorrer apenas quatro anos depois. Em 2012, o crescimento da China caiu pela metade em relação a 2007, arrastando para baixo toda a América do Sul. Acabava aquilo que o economista franco-argentino Carlos Kennan chama década de prosperidade, na qual os países da América do Sul foram bafejados pelo que ele chamou de vento de cola, vento de cauda. Dentro desse vento de cauda, o lulismo e os demais governos heterodoxos, a expressão é do historiador Perry Anderson, que navegaram em uma zona de conforto. Essa zona de conforto coincidiu justamente com o primeiro ano do primeiro governo Lula, 2003. Foi ali que, segundo o economista Kennan, aspas, a fase de crises monetárias e financeiras, que alcançou sua máxima expressão com a queda da economia argentina em 2001 e 2002, terminou e começou essa fase de prosperidade. Bem, no bojo dessa fase de prosperidade, ocorreu o que eu chamo de sonho Rooseveltiano, que era a ideia de que se pudesse comprimir no tempo a redução da desigualdade, transformando, num período visível no horizonte, a sociedade brasileira numa sociedade de classe média. Esse sonho elegeu Dilma Rousseff em 2010 e ainda estava sustentado na expansão internacional, embora foi posterior a 2008. Em 2011, no entanto, começava uma era muito difícil e estranha no plano internacional. A segunda onda da crise do capitalismo global tornara o capitalismo ingovernável, de acordo com o sociólogo alemão Wolfgang Streck, gerando o que ele chamou, citando o Gramsci, de fenômenos patológicos dos tipos mais diversos. Estava se referindo ao Brexit, à eleição do atual presidente Donald Trump, etc. Essa nova configuração trouxe dificuldades para o conjunto dos governos progressistas da América do Sul. No Brasil, em particular, a campanha eleitoral de 2014 já foi marcada pela pressão da burguesia contra o que ficou conhecido como intervencionismo estatal de Dilma Rousseff. Essa campanha contra o intervencionismo acabou por ganhar a adesão dos industriais, que, ironicamente, foram os principais beneficiários dessa intervenção estatal. E também ganhou o apoio da classe média. Depois do impeachment, a ex-presidente Dilma reconheceu que tinha avaliado mal a possibilidade de adesão dos empresários a um projeto nacional de desenvolvimento. Na minha opinião, entre 2011 e 2012, a ex-presidente Dilma fez duas tentativas da maior relevância. Eu chamo de ensaio desenvolvimentista e ensaio republicano. No entanto, ela não preparou as bases políticas para sustentar esses ensaios quando a reação a eles, que era, por sua vez, inevitável, ocorresse. Só para situar bem do que eu estou falando, embora eu não queira me deter muito nesse assunto que é o tema do livro, pois quero chegar nas eleições de 2018, É importante dizer que a ex-presidente Dilma, entre 2011 e 2012, tomou medidas econômicas da maior importância, como a redução dos juros, como uma mídia e desvalorização cambial, como a proteção da indústria nacional por meio de uma taxa a determinados produtos importados e uma redução importante do preço da energia elétrica, apenas para citar alguns elementos importantes. Além disso, no plano que eu chamo de ensaio republicano, a ex-presidente Dilma tomou uma série de medidas para conter o que eu chamo de círculos clientelistas incrustados no Estado. E talvez a medida mais importante e que, de modo geral, costuma ser esquecida foi justamente a demissão da diretoria da Petrobras, que, dois anos depois, veio a ser implicada na Operação Lava Jato. Eu acho que a gente deveria sempre lembrar isso, que quando a Operação Lava Jato começa, em 2014, a então diretoria da Petrobras, que depois vai ser envolvida nas revelações daquela operação, já tinha sido demitida em 2012. A partir de junho de 2013, no entanto, ocorre uma reversão de expectativas, porque a ex-presidente Dilma, que estava até então com 60% de apoio social, 60% de aprovação, de popularidade, cai para cerca de 30%. Embora ela tenha, nos meses subsequentes, recuperado alguma parcela desse apoio que ela havia perdido, ela nunca passou de um patamar em torno de 40%. Significa dizer que, a partir de junho de 2013, sem entrar aqui no longo debate sobre o que representou junho de 2013, que, de fato, na minha opinião, foi um movimento extremamente contraditório, acho que seria um equívoco nós pensarmos que ele foi apenas um movimento contra o governo federal, não foi, era um movimento de início com uma perspectiva progressista muito interessante, mas que acabou sendo revertido por uma acoplagem, digamos assim, de movimentos de centro, de direita e mesmo de extrema direita, que agora estão se revelando muito potentes, para fazerem uma entrada na cena política nacional que até então não tinham conseguido. Na minha opinião, isso eu procuro explorar no livro, a partir de então, a ex-presidente Dilma perdeu o pé e a sua gestão se tornou errática, o que abriu uma avenida para o que eu chamo de golpe parlamentar, acho que não foi um golpe de Estado, espero que não se converta a mim, esse golpe parlamentar de alguma maneira ele já vinha se gestando desde 2005, ele foi sendo sucessivamente adiado e as condições que se apresentaram a partir do segundo semestre de 2013 foram progressivamente abrindo um espaço que acabou se concluindo no impeachment de 2016. Entre essas condições, não há como deixar de mencionar o fato de que, tendo vencido a eleição de 2014 contra essa campanha a favor de uma política recessiva e prometendo que não ia ceder a essa pressão, a ex-presidente Dilma tomou uma decisão equivocada de ceder justamente a essa agenda neoliberal e deu início então a um processo de recessão muito violenta que, somado todo o período que foi aprofundado pelo governo Temer legou uma recessão de 8,6% equivalente às grandes quedas ocorridas no começo da década de 80 e no começo da década de 90 1980 e 1990 isso elevou o desemprego que a ex-presidente Dilma justiça lhe seja feita conseguiu manter um patamar muito baixo até o final de 2014 era de 4,5% desemprego saltou para 13,7% no primeiro trimestre de 2017 só para que a gente tenha uma ideia de qual é a situação atual que eu vou abordar em seguida nós ainda estamos com um desemprego da ordem de 13,1% bom no bojo dessa crise econômica o congresso então derrubou a ex-presidente Dilma na minha opinião num processo que a gente deve chamar de golpe parlamentar porque não se comprovou crime de responsabilidade nesse caso eu gosto de citar a Folha de São Paulo que é um veículo que não tem não teve nenhuma simpatia pelo governo Dilma mas que afirmou em seus editoriais que não houve comprovação de crime de responsabilidade o impeachment é de fato uma cláusula constitucional mas que não pode ser aplicada a não ser quando existe comprovação de crime de responsabilidade ainda antes de nós passarmos para a eleição de 2018 eu gostaria de dizer que não só a crise econômica mas a Lava Jato também foi decisiva para a queda da ex-presidente Dilma a Lava Jato propagou na classe média ondas antilulistas que acabariam sendo canalizadas para o impedimento a classe média se mobilizou desde março de 2015 praticamente eu diria em função dos chamamentos de Curitiba houve uma convergência daquele núcleo que se concentrou em torno do juiz Sérgio Moro e as expectativas de que houvesse uma interrupção do mandato da ex-presidente Dilma as manifestações de rua de abril e agosto de 2015 respondem a esses chamados e em fevereiro de 2016 a sequência de acontecimentos que passou pela prisão de João Santana delação de Eucídio do Amaral condução coercitiva do ex-presidente Lula condenação de Marcelo Odebrecht divulgação das conversas telefônicas entre o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma foram decisivas para as grandes manifestações de 3 de março de 2016 sem as quais eu acredito que o golpe parlamentar não teria se realizado bem só muito rapidamente antes de passarmos para as eleições de 2018 preciso dizer que após o impeachment o governo Temer fez três mudanças estruturais mudou as regras do pré-sal congelou o gasto público por 20 anos e fez passar no Congresso Nacional uma reforma trabalhista que revolga partes importantes da CLT isso significou um retrocesso do ponto de vista da classe trabalhadora que ainda não está bem mensurado mas se não for revertido pode significar um recuo de décadas passo então diretamente para as eleições de 2018 porque eu receio que nós não tenhamos tempo para tanto assunto os dados publicados pela imprensa no começo deste mês de setembro indicam que o crescimento iniciado em 2017 não está decolando nós estamos com um crescimento da ordem de 1.5% nos últimos 12 meses e essa estagnação econômica na minha opinião era a principal causa da volta do lulismo o lulismo foi derrotado política e eleitoralmente em 2017 e essa derrota acabou culminando na prisão do ex-presidente Lula apesar de tudo isso o ex-presidente Lula continua com 40% das intenções de voto hoje isso significa que de um patamar de 17% das intenções de voto em março de 2016 esse dado eu gostaria que vocês anotassem porque ele é muito impressionante o ex-presidente Lula chegou a ter apenas 17% das intenções de voto em março de 2016 e é isso que explica o péssimo resultado do PT nas eleições municipais de 2016 esse foi o pior momento do lulismo e do PT no entanto o ex-presidente voltou a crescer na minha opinião em função do fracasso do plano econômico do governo Temer e chegou a 37% já em janeiro de 2018 é preciso reconhecer que ele conseguiu a proeza de apesar de ser preso em abril reter essa intenção de voto apesar de uma pequena queda no início ela voltou a crescer por volta de junho julho e agosto muito bem esta situação então apresenta aquilo que eu chamaria de uma contradição profunda de um lado nós estamos dentro de um processo de recuo extremo por outro lado se abriu neste momento uma brecha eleitoral diante de uma situação que tenderia a se fechar a ascensão de Fernando Haddad o candidato indicado por Lula para fazer campanha em seu lugar e que chegou em poucos dias a 13% das intenções de voto mostra que o lulismo pode levá-lo ao segundo turno estamos portanto assistindo nestes dias a um possível renascimento do lulismo ocorre que no bojo do recuo do campo popular a extrema direita cresceu não foi a direita que cresceu a direita se viu parcialmente comprometida com o escândalo suscitado pelas delações do empresário Joesley Batista isso explica também porque que o governo Temer não conseguiu realizar completamente o seu programa faltando a reforma da previdência e eu até diria que havia cogitações não pouco importantes de se tentar o parlamentarismo o que faria com que esta brecha eleitoral que nós estamos tendo nesse momento não existisse Bolsonaro Bolsonaro passou de 6% das intenções de voto em outubro de 2016 vejam que era muito baixa a intenção de voto em Bolsonaro para 15% em abril de 2018 e 26% das preferências na semana passada ou seja nós temos um duplo fenômeno de um lado o crescimento a volta do lulismo e do outro a ascensão de uma extrema direita eu gostaria de lembrar as senhoras e os senhores que estão me ouvindo em Porto Alegre que Bolsonaro representa um movimento autoritário não sou eu que estou dizendo o autor Steven Levits que escreveu o livro Como as Democracias Morrem professor da Universidade Harvard publicou na Folha de São Paulo quatro observações que me parecem definitivas ele disse que o candidato Bolsonaro primeiro questiona as regras democráticas elogiando frequentemente a ditadura brasileira e tem como companheiro de chapa um general que ameaçou um golpe de estado fecha aspas segundo lugar o candidato encoraja a violência como por exemplo as execuções extrajudiciais pela polícia fecha aspas terceiro nega a legitimidade de seus oponentes tendo dito que Fernando Henrique Cardoso deveria ter sido morto durante a ditadura que Lula devia ser preso e que seu governo de Bolsonaro trataria o MST como terrorista quarto em que lugar o candidato se mostra disposto a restringir as liberdades civis aprovando a tortura e execuções extrajudiciais a conclusão de Levites que Bolsonaro vai votar temos então a situação que talvez se aplique a fórmula explicitada por Mauro Paulino meses atrás de acordo com a qual nós teríamos cerca de 30% dos eleitores decididos a votar em Lula e agora eu acrescentaria no candidato que ele está indicando 30% que não votam em Lula de jeito nenhum e 40% perdão esses 30% ao que parece se concentrando em torno do candidato Bolsonaro e 40% dos eleitores seriam os eleitores pendos que no caso de uma eleição em segundo turno entre Bolsonaro e Fernando Haddad seriam os que iriam decidir a eleição esses eleitores pendos isso significa dizer o seguinte que tanto Bolsonaro quanto Fernando Haddad terão que ampliar as suas alianças para vencer no segundo turno caso cheguem a ele aliás convém lembrar que exatamente essa é a lógica do segundo turno o segundo turno foi criado justamente para que os candidatos fossem obrigados a ampliar suas alianças o que significa de modo geral e sobretudo nesse caso caminhar em direção ao centro no entanto e com isso eu vou encerrar isso coloca para o campo popular uma grande bifurcação de um lado o compromisso do campo popular é retomar o crescimento econômico gerando emprego e renda por outro lado a abertura para o centro significará provavelmente a necessidade de debater com setores que são pró-mercado e que portanto impõem condições que podem dificultar gravemente a retomada da economia esta bifurcação que se apresenta talvez seja um dos temas mais importantes que nós tenhamos que debater nos próximos meses muito obrigado e aí Obrigado.